Bem-vindo ao canal, você está no Luquinhas Games, o seu canal de edição e criação de jogadores. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sininho e não perca nada do canal. No vídeo de hoje temos o Antônio Carlos, zagueiro do Palmeiras, na versão 2019. Lembrando que se você fizer igualzinho, na versão 2018 também vai ficar parecido, ok? Acompanhe agora a edição do Antônio Carlos. Antônio Carlos. Bom, terminando os olhos aqui, e aí galera, você acha que está ficando parecido, que não está? Já vai deixando seu like aí. Tchau. 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 E aí 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 Então galerinha Esse foi o Antônio Carlos Espero que vocês tenham gostado Que tenha ficado aí parecido Já dê um curtir Compartilha com seus amigos E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma